Pois é pessoal, ó, já cortamos a grama para fazer o tratamento das pragas, cortamos grama, praga, já passamos o gramix para matar as pragas e não a grama e a deua, a deua sozinha cara, ela meteu a enxada ali, o rastelo, aí o que que ela prontou, já ajeitou esse lado que faltava, aí agora amanhã a gente trabalha fora até meio, perdão, até meio dia, almoço uma hora, uma e meia a gente já tá aqui, aí nós vamos plantar esse restinho de grama aí, beleza, olha como que tá ficando, vai, tá ficando boa, show de bola, mas eu vou te falar meus irmãos, muito trabalho viu, ó, acordo 4 da manhã, faço a minha higienização, depois vou fazer minha caminhada, 5 horas, já tomei café e já tô no trabalho, trabalho até meio dia, das 5 às 12, 7 horas, aí vou embora, almoço, uma hora, uma e meia a gente já tá aqui, trabalhando, e agora eu nem sei que horas são, sabe as horas aí, Dio, ela vai ver ali pra nós, 17 e 30, 5 e meia da tarde, e aí nós vamos pra casa agora, chego em casa umas 6 horas, não que seja longe, aqui até arrumar as coisas agora no carro, 6 horas tamo em casa, de carro mesmo, daqui no meu apartamento, dá de carro, dá 15 minutos, isso porque 10 minutos é na estradinha de chão, pegou asfalto 5 minutos, 10 minutos, então é isso minha gente, aí agora aquela grama que tá lá perto do portão, vai vir pra cá, agora dá uma olhada na situação, nós vamos pegar aqui irmão, nós vamos deixar desse jeito aqui ó, tapete, se Deus quiser, gente, se você gostou, se você tá acompanhando aí o camping, deixa seu like, compartilha, deixa um comentário bacana de incentivo aí, a luta tá grande, eu falei só de mim, mas a Dio também batalha, trabalha de manhã, vem comigo aqui, trabalha de novo, aí depois vai pra casa, né, trabalha mais um pouco, sabe como é que é a jornada da mulher, mas também quando for 21 horas, agora nós já vamos pro berço, tchau gente!